Olá pessoal, meu nome é Wagner Dorin, hoje estamos aqui da Terra para as Estrelas com o Rodrigo Campos. Boa tarde, Rodrigo Campos. Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje e eu creio que vai ser um momento maravilhoso. Gente, eu até me surpreendi, porque a Karen falou pra mim, hoje você vai ter uma entrevista com o Rodrigo Campos. E o nosso programa chama da Terra para as Estrelas. Eu nas feiras da vida que eu estive por aí trabalhando, eu encontrei com o Rodrigo e eu conheci ele na Terra. E quando vê hoje ele é das estrelas, como que foi essa caminhada para você chegar às estrelas que eu estou vendo? Eu senti a sua energia muito forte e a gente, se fosse conversar mesmo, a gente não precisa abrir a boca um com o outro, né? É, o nosso reencontro, muitas das vezes ele é proposital. O universo ele prepara esses encontros e esses reencontros para que a gente possa trocar, né? Não só a informação, mas a energia, o respeito, a amizade, o carinho. Então, mais uma vez, estamos aqui trocando muitas coisas. É verdade, muito carinho, muito... Olha, gente, ele me passou muita informação, inclusive ele não precisou abrir a boca. Foi o fato dele parar na hora que ele chegou de carro, olhou para cima, ele sentiu assim, alguma coisa não está bem. Aí ele falou o que seria. Aí ele entrou e veio, e eu também, porque eu não reconheci ele. E foi o reencontro, ele olhou e falou, o Dorinho? Aí eu olhei, o Rodrigo, mas, como se diz, da terra para as estrelas. Porque ele falou, nossa, é o Dorinho, da terra também? Da terra, né? E como foi para você chegar da terra para as estrelas? Bom, a minha trajetória, ela começa aos sete anos de idade. Onde eu tive o meu primeiro contato com uma grande nave-mãe. Onde estavam presentes também a minha mãe, a minha tia. Isso foi no Rio de Janeiro, uma cidade chamada Duque de Caxias. Ali foi o primeiro avistamento. Porém, o nosso contato com os comandos estelares, ele começou em 1957, com a minha bisavó. Toda essa informação, ela já é passada de gerações. Então nós chegamos aqui nessa encarnação, com a intenção de ter uma vida próspera, saudável, feliz. E nessa trajetória, a gente acaba tropeçando em diversas coisas. E a gente se depara com o quê? Com a energia da terra. Com a questão material, com a questão familiar, com os processos da vida. E essa energia da terra para as estrelas também é um reencontro. Nós estamos falando de reencontros, né? Então nem sempre nós reencontramos apenas amigos ou familiares aqui no plano físico. Mas nós reencontramos seres das estrelas, que despertam isso de dentro para fora. Entendi. Eu também fui mais ou menos isso, viu? Eu estava sempre com as terras, com a terra, sempre com a terra, com a terra. Aí de repente conheci a Karen, um curso de mesa, a Jônica, um curso de mesa dos Arcturianos, Orgonite. E estou aqui que você está vendo um rapaz das estrelas também, da terra para as estrelas. E sei também que você tem uma mesa, né? Isso. Dentro dessa trajetória espiritual, estelar, vibracional, nós acabamos, em primeira instância, se conhecendo. Então eu passei por um grande processo de autoconhecimento. Onde várias vibrações, conhecimentos, e eu creio que todo mundo passa por isso, né? Em determinado momento chega um livro na sua mão. Alguém te convida para um curso. Você vai em determinada palestra. Nada por acaso. Há um planejamento cósmico nos bastidores do teatro chamado vida. Daí em diante, nós vamos trilhando um caminho, em primeiro momento desconhecido. Mas algo lá dentro grita, tipo, vai, confia, deixa fluir. E a gente fica meio que na segundinha, né? Segurando ali o freio de mão, porque a gente não conhece totalmente. E esse conhecimento espiritual, eu costumo dizer que em parte eu conheço. Em parte eu profetizo, né? Eu não conheço o todo, mas eu confio nele. Em determinado momento, eu tive contato com um ser chamado Andaros de Aldebarã de Touro. Lá na frente, eu ia descobrir que esse Andaros de Aldebarã de Touro era uma entidade que já trabalhava comigo. Só que ela se apresentava com outro nome e com uma outra energia. Entendi. Que era o Tranca Rua das Almas. Dali em diante, nós percebemos a conexão entre a espiritualidade sem dogma, sem doutrina e sem controle humano. Porque a espiritualidade, ela é livre. Certo. Somos nós que rotulamos. Somos nós que aprisionamos ou limitamos de acordo com aquilo que a gente quer ver, escutar ou direcionar. Eu tenho em meu coração que hoje em dia, as pessoas não querem aquilo que a espiritualidade tem a oferecer. Mas sim as necessidades que elas querem no dia a dia, de acordo com a visão delas. Certo. E aí, encontrando isso em Minas Gerais, na Serra da Mata Mineira, num município chamado Boticão, eu tive esse encontro, estávamos mais quatro amigos, né? O Paulinho, que hoje é desencarnado, a Conceição, e tinha mais um irmão lá que eu não lembro, me recordo do nome dele agora. Nós paramos na beira da estrada e me deu uma vontade louca de olhar para as estrelas. Certo. Nós vemos as mãos, nós vemos as mãos, olhamos para as estrelas e veio um facho de luz no meu chacra frontal, tão grande, que eu quase caí para trás. E ali, por um processo de psicofonia, eu escutava tudo o que eu estava falando. Mas aquilo não estava passando pelo meu racional, não estava passando pela minha questão cerebral. Era tudo aqui, psicofônico e direto. Mensagens foram passadas a respeito do planeta, do ser humano, da espiritualidade, do amor, da caridade. Hoje, a Conceição, ela estava do meu lado esquerdo e ela flutuou do chão. Tamanha energia. E até hoje, quando nós conversamos, ela fala, Rodrigo, eu saí do chão. O meu único medo era bater a cara no chão e cair, porque eu estava flutuando. Ali foi o meu primeiro contato com andares de Aldebarão de Touro. Três meses depois, mais ou menos, eu estava tomando banho. E surgiram dois seres dentro do banheiro e a mesa surgiu assim na minha frente, como um holograma. Ali eu pude ver todos os símbolos e eles falaram, se preparem porque entramos agora numa nova etapa da sua missão. Consequentemente, de uma missão planetária, onde eu sou apenas mais um envolvido nela. Em três horas, eu canalizei a mesa, a apostila do curso básico e do avançado, todos os nomes, todos os símbolos e todas as orientações que seriam dadas pelos próximos cinco anos. Dali em diante, o único sentimento que eu tive foi de medo. Porque ali estava diante de mim o desconhecido. Você vai falando e eu vou vendo feito se fosse uma fotografia. Ela funciona assim na minha... Os plexos, os vagabalhos... E eu estou tentando compartilhar com você isso. Eu estou entendendo isso. Muito gostoso. Três horas estavam prontas. E naquela época, eu ainda estava no momento de evangélico. Eu estava à frente de uma igreja evangélica, chamada Igreja Evangélica Missões Maná. Junto com um pastor que até hoje lidera essa igreja, chamado Amauri. E aí é um outro assunto que eu falo já já. Mas para dar continuidade, surgiu assim através de Andaros de Aldebarã de Touro, que é uma entidade que já trabalhava comigo. Eu estava tomando banho, então automaticamente você tem aquela vergonha, né? E faz assim, né? Para se esconder dos seres, porque você está nu. e depois você percebe que não há problema nenhum nisso. A beleza do corpo, a beleza da nossa energia, a beleza de quem realmente somos. Sem esse rótulo de ser gordinho, madrinho, altinho, baixinho... Não existe isso. Não existe isso. Pois nós somos nós. É só um carro. É só um mecanismo de locomoção. Isso. Então a mesa veio dessa forma. Olha, você falou agora sobre encontros. E sobre o ser que falou com você. Hoje de manhã, eu acordei e virei do lado e eu não sou muito de manhã escutar música cigana. E veio uma música para me escutar. Eu escutei, fechei meus olhos e de repente eu me vi sendo levado por Oron e Oro, que são dois seres, e mais o cigano Dorin, junto comigo. Ele me levou dentro de uma cápsula e dentro dessa cápsula tinha um líquido, que esse líquido, ele falou, é para te curar, para te fazer o bem, para te dar força, te dar proteção. E nessa... De repente, a Karen me chamou. O alarme do celular. Eu desliguei o alarme e eu continuei lá. Eu estava me vendo a desligar, mas eu não escutava. desliguei e quando eu estava ao redor, o Dorin falou para mim, olha, você me chama de cigano, você me chama de Dorin, mas eu sou um ser, um extraterrestre, e você me enxerga do jeito que você pode enxergar agora. Eu falei, mas eu não posso te ver do jeito que você é mesmo. Ele falou, ainda você não está preparado. E todos os ciganos que estão ao seu redor, também, eles são da mesma... Egrégora, vamos dizer, né? Egrégora. Egrégora. Aí, ao redor dessa cápsula, tinha... Eu via todos os santos. Eu via Nossa Senhora, eu via todos os espíritos. E eles ao redor, eles falavam para mim, a gente está aqui para sua proteção. Vários ciganos, todos na sua proteção. E nisso, eu... A Karen me chamou de novo e ficou um pouco escuro, daqui a pouco ficou azul, claro, de novo. Os acturianos estavam juntos, também. Eles falaram, olha, a gente vai te proteger, a gente vai estar junto com você. E, de repente, eu desci, o Dorin falou, a gente vai fazer uma festa agora. E começou a dançar, dentro do meu quarto mesmo, tinha uma fogueira, não sei como. Isso foi questão de... Olha, como eu sei qual alarme tocou, não foi um minuto, mas parecia que eu tinha ficado muito tempo. Como a gente está aqui na humildade, eu quero te perguntar, o que foi isso? Bom, é muito comum que o ser humano, dentro da sua trajetória no planeta Terra, ele passe por diversas formas de evolução. Uma dessas evoluções, dessa evolução, é a questão da consciência. a nossa consciência, ela está ligada a imagens, a conhecimento, de época. Então, essa espiritualidade, esses seres extraterrestres, eles não existem várias egrégoras, não é uma egrégora só, que é a egrégora da luz. Quando nós falamos, eu sou, a ideia que nós queremos passar é, nós somos. porque sozinho, nós não conseguimos fazer nada, e nem ir muito longe. Então, se você retornar no tempo, no Pentateuco, na Bíblia, no Antigo Testamento, um profeta, chamado Profeta de Ezequiel, ele estava cativo, ele estava preso, diante de um rio chamado Rio Kebar. E por uma janelinha, bem pequenininha, ele olhava para o vento que vinha do Oriente, e ele percebeu que naquele vento tempestuoso, aquele vento de tempestade, nuvens negras, tinha um objeto voador lá dentro. E esse objeto voador, ele piscava como olhos. Então, perceba que o cérebro de Ezequiel, projetou aquelas luzes piscando, como olhos, que era o que ele tinha naquela época, como referência. Algo piscando. O que pisca, são olhos. Então, ele diz que ao redor daquele objeto, tinham olhos piscando. E dentro daquele objeto, seres que pareciam seres humanos. Parece, mas não é. Não é. Entendi. Muitas dessas roupagens que nós enxergamos, em viagem astral, em sonhos, em projeção da consciência, ela está ligada ao limite que o seu próprio cérebro dá para o seu entendimento. Muitos entendem esses seres extraterrestres como Exus, como os pretos velhos, como os caboclos, como os ciganos. Mas, o que é que está por trás daquela imagem rótulo que eu mesmo criei para elas? Quando nós rompermos esse invólucro criado pelo nosso próprio cérebro, nós entramos numa passagem bíblica que diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendi. Que verdade é essa que buscamos? E quando nós pensamos em nos libertar, libertar de quê ou de quem? É verdade. Bom, a gente vai dar um intervalinho agora e a gente volta daqui a pouquinho. Ok. Tá bom? Até já. Até já. Tchau. Tchau. Bom, estamos de volta aí da Terra para as Estrelas e com o nosso convidado especial Rodrigo Campos. É isso aí, pessoal. Retornamos. Uma pessoa maravilhosa. Mas me fala uma coisa, Rodrigo, você já seguiu alguma religião que seja a Umbanda, o Candomblé, o Evangelho? Sim. Bom, a minha família de berço, todos nós somos espíritas umbandistas. Minha avó, minha bisavó, minha madrinha. Só que em determinado momento, eu creio que muitas pessoas passam por isso que eu vou relatar agora, que é a revolta com a religião por não ter aquilo que queremos. Então em determinado momento, essa madrinha minha, Zenaide Edna de Campos, que era uma das contatadas do Comando Asta, que começou esse contato em 1967, ela veio a desencarnar. Ela ficou muito doente por um processo intestinal aqui em São Paulo e durou 30 dias esse processo de tratamento hospitalar. E nesse momento, nesse tratamento de 30 dias, eu entrei em desespero completo. porque não era o momento na minha visão pequenininha, eu não poderia perdê-la, né? Aquela visão bem de dominação, né? Como se ela fosse um boneco. Algo muito particular. Nós tínhamos uma ligação muito forte. Eu aprendi ufologia com ela. Estudamos a ufologia casuística, a ufologia esotérica, analisamos mais de 5 mil casos juntos durante toda essa trajetória. Então, ela foi a base da minha nova trajetória neste planeta, de uma nova consciência. Nesse período que ela desencarnou, eu fiquei totalmente frustrado. Porque nós pregamos a cura espiritual, a cirurgia espiritual, os milagres, os amparadores técnicos, comando Santos Esmeralda, cirurgias que são muito mais avançadas do que a nossa medicina. E eu falei, puxa, isso não podia ter acontecido. Ali, eu caí numa depressão, na síndrome do pânico, e num desequilíbrio da mediunidade muito terrível. Fui atacado de várias formas. E o único ponto de hoje eu estar aqui falando com vocês é porque antes de nascer, eu fiz um planejamento muito bem feito. Onde eu passei essa responsabilidade para a minha esposa. Que nós fomos casados há 11 anos. E ali, eu devo ter falado para Deus, Deus, eu tenho que casar com essa mulher. Porque sem ela, certamente, eu não vou conseguir cumprir a minha missão. E aí, ela também nasceu, somos casados há 11 anos. E foram tempos de grande dificuldade. Porque eu tinha insônia, eu não dormia de dois, três dias assim seguidos, eu via vultos, eu via demônios, eu via imagens flutuando dentro do quarto, e toda madrugada eu falava para ela, Priscila, fica acordada, não dorme não. Eu estou com muito medo de tudo que eu estava vendo. Greys parados na porta, Zeta reticulianos parados na porta, espíritos e seres de outras dimensões, que eu nem sei dar o nome hoje em dia, ao meu redor. E eles me acusavam de coisas que o meu cérebro não relembra, mas que o meu espírito vivenciou em algum momento. Eu conheci, para não fugir da nossa pergunta, eu conheci um pastor que ele começou a trabalhar de pedreiro, construindo uma casa do lado da minha. E eu estava totalmente acabado, desempregado, sem dinheiro, e através do meu pai ele me convidou para trabalhar para ele, como ajudante de obra. E eu fui ajudá-lo por 15 reais o dia, e naquela época, 15 reais valia alguma coisa. É verdade, mas é um bom dinheiro. Faz um bom tempo isso. Hoje em dia, 15 reais você não compra nem uma caixa de bombom. Nem uma caixa de leite. Nem uma caixa de leite. E nós debatemos a Bíblia por 35 dias, mais ou menos, porque eu sempre estudei bastante. E um dos estudos dentro da ufologia é a Kabbalah. Por uma questão de simbologia, por uma questão de trajetória de um povo que migrou muito entre muitas localidades e teve fatos ufológicos que estavam presentes naquele momento. Como a nuvem que cobria o povo no deserto para que a pele não fosse queimada, a temperatura não denificasse o seu corpo biológico e à noite que as temperaturas caíam bastante, uma coluna de fogo era vista. Tudo isso tem uma explicação ufológica. E nós debatemos, nós conversamos, falamos sobre o Pentateuco, a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus, a Estrela de Belém, que é uma nave que direcionou os ex-magos até Cristo. Nós falamos muito sobre isso e eu achei muito interessante. Como eu estava muito triste, muito revoltado com esse lado da espiritualidade de umbanda, de kardecismo, eu me revoltei e falei, bom, não é isso que eu quero para a minha vida. E saí e me tornei evangélico. Certo. Nesse período evangélico passaram três anos e esses três anos foram de puro contato. Onde o pastor Amaury, que é o Amaury Floriano de Suzano, ele direciona a igreja até hoje, Igreja Renovada, Missões Maná, que nós fundamos juntos, eu fundei junto com ele, essa igreja. Nós tivemos contatos diretos no monte, porque o crente tem uma tendência de rezar longe da sociedade. Certo. Ele se embrenha no meio do mato e ali ele dá glória a Deus a madrugada inteira. Foi muito bom para mim aprender com os evangélicos o amor e a caridade pelo próximo. A questão de ir na rua, de levar comida, de auxiliar as pessoas, de fazer visitas nas casas, ajudando com orações, com louvores, foi muito bom. Mas nós tivemos mais de 100 avistamentos, tanto no monte, quanto em particulares que eu tinha com ele. Dali em diante, saí e retornei novamente para a querida Umbanda, onde eu sou um sacerdote de Umbanda, onde nós canalizamos as hierarquias de luz como Preto Velho, Caboclo, Erê, Exu, Prombagira, Orixás, que são cientistas cósmicos na minha visão, e também a linha dos estelares, onde esse povo das estrelas vem fazer um bom trabalho. É onde eu acredito muito. É o que eu falo. Eu, ontem e essa manhã, como eu tinha te falado, eu liguei para minha irmã e minha irmã falou assim, a gente está fazendo uma cabala aqui e você não deve deixar os ciganos. Eu falei, mas eu não deixei. Simplesmente é que agora eu estou aprendendo um pouco mais. Indo além. Indo além. Indo além das estrelas, da terra para as estrelas. É verdade. E eu hoje de manhã, como eu te disse, eu tive aquele contato com os ciganos, é que nem agora. Você está aqui comigo e a minha vontade é começar a minha terapia para pet nos abrigos, nos lugares onde tem cachorro e isso me deu, você parece que veio aqui e me empurrou para isso. E eu estou com uma vontade de amanhã já chegar, amanhã eu tenho TV Galáctica, não posso deixar o pessoal aí na mão. Sim. Inclusive, na segunda-feira tem a mesa a mesa dos acturianos que eu tenho que estar junto aqui, junto com a Karen, fazendo aqui, especialmente passando para o pessoal que ela faz uma mesa de limpeza, de abertura, de consciência, de tudo. Essa mesa é maravilhosa toda segunda-feira às 20 horas, onde vem várias operadoras de mesa. Então, mas a minha vontade era hoje sair aqui domingo, que é agora de tarde e já pegar os cachorros na rua, a gente tem cinco aqui e agora pelo contrário, eu estou com vontade de pegar mais. Mas a Karen vai me dar o divórcio se eu fizer isso. E uma outra coisa, mudando de assunto, mas veio na hora que você estava falando. Muitas pessoas, mudando de assunto mesmo, eu estou mudando, assim todo mundo fala, você não está no foco da pergunta, mas eu estou mudando porque veio. Da água para o vinho. Sério. Porque muitas pessoas estão falando que a gente tem que começar a guardar comida, tem que se preocupar comprando vela, comprando água, comprando as coisas que vai ter uma mudança agora na Terra. O que você me fala sobre isso? Bom, este é um assunto muito delicado, onde alguns pontos eu não posso falar. Eu falo apenas em palestras reservadas, mas aquilo que eu puder, tiver a permissão de falar, eu vou falar. Bom, a informação que nós tínhamos e temos, novas informações, ela já vem há mais de dez anos, essas informações. Há dois meses atrás, nós tivemos uma palestra no Templo Espiritualista Olhos Brilhantes, em Suzano, onde eu falei a esse respeito, dessa mudança política, mudança geológica, mudança planetária, onde realmente a informação que os comandos nos passam é que você comece a plantar a sua hortinha, comece a fazer a sua plantação de ervas, de verduras, de frutas, de legumes, porque isso vai ficar escasso. As pessoas não vão ter mais condições de comprar nos mercados o seu alimento, até porque muitos deles nos próximos anos vão ser invadidos. Teremos muitos mercados sendo invadidos, pessoas lutando, se matando, se degladiando, não só pela comida, mas também pela água. Por quê? A nossa água, hoje em dia, ela é totalmente manipulada pelos governos, inclusive o governo de São Paulo, onde muito cloro, chumbo e outros elementos são lançados completamente dentro dessas águas para tornar o nosso corpo mais doente. E isso acontece até no nosso banho. A água quente abre nossos poros. Aquele vapor e aquelas toxinas são absorvidas pela nossa pele, fazendo que a nossa saúde vá por água abaixo em pouco período de tempo. Uma das dicas que eu dou para vocês, que através dos comandos nós temos essa informação, é que você consagre uma turmalina negra em nome do comando de Aldebaran de Touro e coloque dentro da sua caixa d'água. Ela vai transmutar todos os componentes químicos ou minimamente minimizar os efeitos destrutivos do seu corpo. A gente pode estar chamando esses componentes como um chip, um implante que seja para manipular? Muitos desses chips e desses implantes, eles estão trabalhando dentro de uma tecnologia chamada nanotecnologia. Não é percebida aos olhos nus, mas estão presentes até na preparação das sementes, quando ela ainda está sendo plantada. Olha só como começa. Não é só no momento da sua alimentação. É muito antes disso, quando aquela erva, aquele legume, aquele grão está sendo plantado. Essa nanotecnologia, ela tem uma vibração energética que vai manipular o seu inconsciente com vibrações que induzem a você a diversos fatores. Depressão, síndrome do pânico, o medo, o rancor, mágoa, e tudo isso vai te adoecer. Inclusive, não é o caso, mas eu vou explicar bem que é um ponto meio delicado de se falar. Certo. Mas, ultimamente, dentro dessa nanotecnologia, muitos homens estão se tornando homossexuais. para que a população global se reduza com o tempo através da diminuição da reprodução humana. Lembrando que homossexualidade não é nenhum problema. É algo programado espiritualmente para que haja evolução. E todos nós, se você não sabe, todos nós tivemos duas encarnações homem, duas encarnações mulher e duas encarnações homossexuais. É um ciclo que se repete durante toda a nossa evolução dentro desse planeta. O que eu estou falando é que essa nanotecnologia está sendo liberada colocando uma informação em homens que não tem isso em seu planejamento cárnico. entendi. Ok? Ok. Bom, e como eu estou mudando muito, eu queria falar da sua mesa, sua mesa estelar, que foi o que mais todo mundo falou. E como a gente está recebendo muitos implantes, muitos chips, eu já trabalho com a mesa dos acturianos, inclusive para estar tirando chip, implante, inclusive também aproveitando, a Doriana também me passou agora para trabalhar com os abortos, para tirar os abortos. a sua mesa trabalha também para tirar os implantes? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a mesa para vocês para que se de repente você que está em casa ainda não conhece essa mesa, essa é a mesa quântica estelar. Ela é uma canalização do comando de Aldebaran de Toro por um ser que se chama Andaros, que ele é um ser cósmico que em determinado momento por conta de um grande amor veio parar na Terra. Dessa forma, ele em busca de resgatar seus irmãos estelares de Aldebaran, resgatar todo esse povo que se perdeu com o tempo e também por conta desse grande amor ele entrou dentro de uma falange espiritual para que assim pudesse ter livre acesso aos umbrais e regiões mais inferiores. Até porque o povo de Aldebaran chegando na Terra se aliou àquele povo nórdico aos vikings guerreiros por natureza que cometeram assim grandes invasões assassinatos e destruições. Dessa forma se perderam na espiritualidade desse planeta. Esse comandante Andaros veio para resgatar todo esse povo e também a sua amada. Ali ele recebe uma insígnia espiritual de grande autoridade e ele recebe também um nome chamado Tranca Rua das Almas trabalhando assim na linha dos Exus e das Pombas Giras. Então essa mesa ela atua em várias escalas do ser parte física emocional vibracional energética e principalmente espiritual onde atua firmemente dentro da lei maior e da justiça divina. Então trabalhamos sim com implantes com chips com abortos com resgate em massa ou individual em qualquer dimensão do umbral ou ainda mais inferior e assim por diante. Nós trabalhamos com a mesa com tudo aquilo que porventura possa passar na sua mente. Até o dia de hoje nós temos mais de 3 mil operadores de mesa quântica estelar nós temos mais de 98 professores espalhados pelo Brasil e pelo mundo levando essa missão a todos aqueles que precisam e necessitam de uma cura de uma cura interna e também do resgate do brilho pessoal. Nossa olha por mim a gente fica aqui a tarde inteira mas é que daqui a pouquinho eu e a Karen a gente vai estar fazendo uma palestra inclusive eu vou estar fazendo a palestra sobre os pets e a Karen gente vai estar aqui no Galáctica que vai ter várias palestras vai ter atendimento da mesa quântica eu vou estar você quer trazer seu pet pode trazer pra cá Codorinho vai estar passando energias pro seu pet e eu quero te convidar pra um próximo programa pra você estar falando no meu outro programa que é o Pet Zen falando sobre a sua mesa dos pets isso a mesa quântica estelar guardiões da terra ela é uma mesa totalmente voltada para o nosso momento planetário onde o reino animal está sendo totalmente bombardeado e destruído né por vários testes militares por navios por grandes embarcações que fazem testes sonoros estourando o tímpano de golfinhos tubarões baleias tartarugas marinhas e assim destruindo todo um ecossistema nós temos Dorin o apoio de uma egrégora chamada Cepreluzes que são felinos de sírios que vieram há dois anos atrás mais ou menos compartilhar não só a nossa técnica a mesa quântica estelar guardiões da terra a gente chama carinhosamente de mesa pet mas outras terapias como a frequência de cura arco-íris e tudo isso a gente vai falar no próximo programa mas você está totalmente convidado aqui para fazer o Pet Zen junto comigo e para falando tudo isso porque olha teve a mestre Doriana Tamborim que esteve aqui no Pet Zen e agora estou convidando um outro mestre agora para estar aí na Pet Zen eu chego a estar emocionado de estar aqui falando com você foi muitas informações e assim na hora são muitas pessoas falando comigo também gente aí eu mudo de assunto porque na hora vem a canalização e ao mesmo tempo vem a ficam falando dentro do ouvido e fala olha pergunta isso para ele pergunta aquilo muitas orientações espirituais ocorrem aí a gente muda de assunto você vê que é assim é muito rápido até você me perdoa mas antigamente quando eu entrava dentro do metrô eu via aquele monte de gente eu falava nossa não tem lugar para me sentar e de repente eu olhava eu estava vazio e eu falava o que era isso eu não sabia quando eu era moleque e quando eu fui para o cardecismo também passei pela Umbanda passei por tudo eu fui conhecendo o que era a clarividência auditiva e a visual eu comecei a conseguir me controlar lógico hoje já tem mais a intuição já tem assim que nem a gente aqui está se falando por telepatia é uma coisa eu e o meu amigo aqui a gente está conversando olha gente por telepatia aqui olha já faz tempo faz um tempo e estou agradecendo muito as orientações que ele está me dando por telepatia olha gente vocês que querem ajuda aí para o seu pet que vocês alguma coisa pode estar ligando aí ó o telefone embaixo se você tem um abrigo alguma coisa para o seu pet pode chamar o Dorinho Rassan para quem tem abrigo totalmente gratuito eu vou aí eu estou aqui na frente do Rodrigo na frente da minha esposa aqui da Liliane Feliz que está ali nos bastidores também passando para vocês que eu vou seguir essa missão de cuidar dos pets que estão aí no abrigo abandonados aqueles que foram deixados na rua pode contar com o Dorinho que o Dorinho vai fazer de coração e eles vão agradecer por isso e eu te agradeço muito do fundo do meu coração eu vou até levantar porque eu quero te dar um abraço ao vivo aqui muito obrigado eu te abençoe a todos nós e até o próximo programa da Terra para as Estrelas tchau gente e aí Obrigado.